A Procafé realizou o segundo concurso de cafés especiais em Monte Carmelo e foram classificados 10 finalistas. O ano passado nós realizamos o primeiro concurso de cafés especiais Procafé de Monte Carmelo e região e foi muito bacana que a gente teve uma aderência bastante legal dos produtores. Esse ano fizemos pelo segundo ano consecutivo, foi ainda melhor em termos de participação, número de produtores, número de amostras e em termos de qualidade. O primeiro lugar ficou com o Vanderlei Poço. É gratificante, é muita felicidade, é recompensador mesmo por todo o trabalho que a gente teve na fazenda, muita dedicação minha, dos meninos, todo dia, o ano todo, gente dedicando para produzir um café de qualidade. Então assim, nem palavras eu não tenho para falar. Eu quero agradecer a Procafé pela oportunidade, pelo primeiro concurso que teve o ano passado, nós ficamos em segundo lugar e esse ano nós buscamos o primeiro lugar. Graças a Deus, pelo trabalho e pela nossa região estava muito esquecida, né, de cafés especiais, quase que estava sem oportunidade. A Procafé veio com essa oportunidade para a gente apresentar o nosso trabalho, que tanto batalhamos no campo para produzir um café de qualidade, para oferecer o melhor para a população, né, para o povo. E eu e meu irmão, minha esposa se esforçou em produzir esse café, que hoje é campeão aí, 87, 56 pontos. Foi muito trabalho e tudo, e graças ao esforço da Ialo, Vanderlei e nós, trabalhando lá, foi graciado com ser campeão em primeiro lugar, né. O segundo e o terceiro lugar ficou com o Valdimir Antônio. Para nós também na fazenda é muito gratificante, estar lá todo dia trabalhando e chegar no final do processo, ganhar segundo e terceiro lugar, né. Em quarto lugar ficou Geraldo Martins Fontes Neto, em quinto, Agropecuária Café Grão Minas, em sexto, Fábio Cobirac, em sétimo, Vanderlei Poço, em oitavo, Guilherme Soares, em nono, Agropecuária Café Grão Minas e em décimo lugar, Cristian Leonel. A gente quer parabenizar todos os produtores de café de Monte Carmelo e região pelo ótimo trabalho que eles vêm desenvolvendo. A gente sabe que é um trabalho árduo, é um trabalho que dedica muito e a gente está mostrando que tem muito café especial aqui na nossa região e que esse café especial está sendo produzido pelos produtores, parceiros nossos, produtores aqui de Monte Carmelo e da região. E a gente sabe, ao longo dos anos, a importância do café no país, na nossa história, a importância do café quando chegou em Monte Carmelo e o desenvolvimento que eles sempre trouxeram, né, e traz. Então, parabenizar a ProCafé, aos cafeicultores, e lembrar o que disse um dia, né, um juiz de direito a se despedir de Monte Carmelo. Ele falava que é fácil pensar em Monte Carmelo como lar. Aqui, se fabrica a telha para cobrir as nossas casas e se produz um cafezinho para receber os amigos. Claro, tudo com muita qualidade. E aí